Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje eu vou desvendar um dos maiores mistérios do Covid. Você tá se perguntando qual que é o maior mistério do Covid? Tudo bem que eu já respondi um sobre as peças repetidas, né? Mas e o sistema da votação? Você sabe como funciona? Vamos falar sério agora. Eu tava no meu segundo Facebook, lá só tem gente de Covid, só vejo postagens de Covid, parará, parará. E eu vi um post de uma menina chamada Autumn Fire Covid. No caso, eu tenho muitas pessoas estrangeiras, muitos gringos, muitas gringas, nesse meu perfil do Covid. E que é muito legal, na verdade, porque eu tô mostrando meu canal pra elas, mas daí elas entram e falam Ai, adorei, mas eu não entendi nada do que você falou. E ela postou assim, alguém sabe como que funciona o sistema de votação do Covid? Aí responderam ela aqui, falando sobre um post da Luna Covid. E eu me baseei nesse post e também postaram aqui o post do próprio Covid de 4 anos atrás, falando sobre como o sistema de votação funcionava. Vamos começar do começo dessa história. Em 2013 e 2014, os jogadores estavam reclamando muito sobre o sistema de votação do Covid. Me parece que nada mudou. Aquela velha reclamação de meu look tá igual o look da pessoa que fez um TL, um top look, um best look. Vai ter vídeo explicando o que é isso ainda, gente, calma. E minha nota é ruim. A pessoa foi lá, tirou 5.8, eu maximizei, maximizei tudinho, bonitinho e tirei 3.8. Não, eu exagerei, mas é real. Eu, inclusive, fiz um vídeo meu mostrando um look muito parecido que eu tinha feito com o look de uma pessoa que ganhou 5 estrelas e eu tinha ganhado, não lembro, mas foi uma nota baixa, vou deixar ele aqui no card. O Covid foi lançado em 2013, no final de 2013, em novembro. E as jogadoras estavam reclamando, né, mais ou menos em 2014, nessa época, e em 2015 que eles resolveram se pronunciar. Eles falaram que eles iriam mudar o sistema de votações para um sistema muito estranho, assim, shade, vamos dizer, né? Porque eles não mudaram o sistema inteiro, eles mudaram, assim, uma parte nada a ver, que é a seguinte. Todo look idêntico, ou seja, eu faço um look com X cabelo, X maquiagem, X vestido, X sapato. A pessoa faz um look com o meu mesmo cabelo, minha mesma maquiagem, mesmo vestido e com o mesmo sapato. Eles se fundem, ou seja, o look vira um só, ele entra para a votação como um look só, mas tem que ser 100% igual. Até joias, acessórios, tudo, tudo tem que ser idêntico. Eles viram um look só e aparecem para a votação como um look só. Aí aquela coisa, a história do Zername, que username que tá aparecendo? O Zername fica randômico. Eu fiz um look igual ao look da Josefa. O look da Josefa é o look igual, a gente usou as mesmas coisas, 100% igual. Na votação, aparece o usuário da Josefa para alguém, daí a pessoa vota. Para a próxima pessoa, aparece o meu usuário, daí a pessoa vota. Depois aparece o usuário da Josefa de novo, isso que acontece. E como consequência dessa fusão, os looks vão ter o mesmo resultado, a mesma pontuação. Ou seja, se eu tirei no meu look 4.10, a Josefa, que fez o look igual ao meu, vai tirar 4.10. Isso óbvio, excluindo os bônus, porque os bônus é uma coisa assim, pessoal. Se eu maximizei a Josefa não, eu vou ficar com 4.60. Se a Josefa não maximizou, só maximizou a estação, ela vai ficar com 4.40. Vocês entenderam? Eu não achei isso uma coisa muito boa, porque eles simplesmente, assim, tem 10 looks iguais, eles fungiram num só, virou um look só. Todo mundo que fez aquele look igual vai tirar a mesma nota. Então se alguém desse grupo de 10 pessoas que fez um look igual, tirar 5, todo mundo vai tirar 5. Aí que vão sair os best looks, top looks, etc. Por isso que quando eu comecei a jogar, eu via muitas pessoas falando, coloca um biquíni por baixo, coloca uma meia, mesmo que não apareça, coloca alguma coisa diferente. Elas falavam isso para o seu look ficar diferente do look de alguém. Vai que alguém faz um look igual ao seu. Se você colocar um biquíni por baixo, vai ficar diferente. Então o seu look vai aparecer individual para a votação, e você não vai correr o risco de tirar a mesma nota que um grupo de pessoas. Lembrando, gente, que se você é do nível 30 e faz o look igual alguém que está no nível 70, os seus looks 100% de certeza vão ser diferentes. Porque a pessoa do nível 70 não vai usar um cabelo do nível 30, a não ser que seja um acessório, mas aí você também tem que usar um acessório. Enfim, decorrente desse sistema, foram criados os grupos de clone. Você já deve ter ouvido falar, ou não. Eu fui ouvir falar, assim, poucos meses atrás. Se você não sabe o que é, rapidinho. Grupo de clone é um grupo onde você entra, quantas pessoas for, entram. Sendo no Facebook, no WhatsApp, aí sai um desafio lá. Ah, beleza, saiu esse desafio, saiu a tendência do desafio, alguém, que eu não sei quem é ainda, se é alguém que faz a tendência, se é alguém que escolhe, enfim. Alguém vai lá, monta um look, x cabelo, x maquiagem, a roupa do desafio, e manda nesse grupo. Todo mundo tem que fazer o look idêntico a esse look principal que a pessoa mandou. Ou seja, fazer um monte de clones do mesmo look. Pelo que eu sei, é super rígido, você tem que seguir aquilo. Se você colocar uma joia diferente, você tá fora do grupo. Por quê? O que vai acontecer? Você vai ficar fora daquele grupo de pessoas que fez o look igual, você vai ter a chance de pontuar mais ou pontuar menos. Isso é um grupo de clone. Aí o que acontece? 100 pessoas são num grupo de clone. 100 pessoas fazem o look igual. Todas são do nível mais ou menos ali o mesmo, todo mundo tem o mesmo cabelo que foi escolhido. Todo mundo entra nesse bolo de votação e vira um look só. 100 pessoas viram uma pessoa só, assim por dizer, com os usernames, né, rodando lá. Então, se esse look der bom e sair 5, 100 pessoas vão tirar 5. Ou 100 pessoas podem fazer um TL, um top look, que no caso é 5.80. Eu não acho isso legal, principalmente depois de descobrir isso. É um pouco assim, você roubar, porque o Covid falou isso. Nesse mesmo post que eles falaram que mudaram o sistema de votação, eles falaram, nós sabemos que existem grupos de clones e nós não estamos tentando beneficiar esses grupos. A gente tá investigando. Eles falaram isso em 2015. Ainda existe grupo de clones, tá? Não adianta nada. Clone é um glitch no jogo. O que que é um glitch? Um glitch é nada mais, nada menos que um bug. É uma falha na programação do jogo, na construção do jogo. É uma falha que beneficia os jogadores de alguma forma. Sem querer. Ou seja, os programadores não perceberam, deixaram passar e se tornou um glitch. Ou um bug. Você pode falar bug também. Mas esses grupos de clones foram um meio que essas pessoas encontraram de ir sempre bem na votação. Outra coisa que eles falaram também nessa publicação de 2015, sempre relembrando que é de 2015, quatro anos depois não temos mais nada falando muito sobre isso. Muita gente falou que não é a gente que vota. Eu também sou desse viés. Eu também acho que a gente votar é um simbolismo. Tudo bem que os nossos looks realmente aparecem para as pessoas, porque um look meu já apareceu para uma amiga minha. E assim, eles aparecem. A gente vota, mas quantos por cento dessa votação que a gente faz influenciando a nota? A gente não sabe disso. Eles não deixam isso explícito de forma alguma. Então provavelmente a gente vote de verdade, a gente escolha, mas isso não seja 100% da nota. Eu não sei nem como é que funciona essa votação. Eu já vi um vídeo de uma gringa falando que se 30 pessoas viram seu look, se 10 votarem você ganha a X pontuação. Se uma votar você ganha a X pontuação. Mas eu acredito que não seja isso, porque teria que ter sempre um número fixo de jogadoras que votam no seu look. Por exemplo, você tem que ser vista por 100 pessoas. E dessa forma, os dois looks que vão estar lá, no caso, imaginando que o seu look sempre vai competir com o look de outra pessoa, né? Por exemplo, eu fiz um look aqui para esse desafio. Esse é meu look. E na hora da votação, eu fui de par com essa pessoa. Vamos usar minha unha roxa. Com essa pessoa. Você sempre vai aparecer na votação com essa pessoa. Se 100 pessoas virem o seu look, as duas pessoas têm que ter a chance de ter 5 estrelas. Ao mesmo tempo, essa aqui pode ganhar 5, essa aqui pode ganhar 5. Quando você estava votando, você já percebeu que já teve dois looks, que os dois estavam maximizados, que os dois estavam com 5 estrelas. Então, tem que ter uma quantidade de X pessoas que vai ver o seu look com certeza. E não tem como medir isso. Por quê? E se você não quiser votar aquele dia? Se você tiver amigos suficientes que emprestaram coisas suficientes de você e você ganhou o ingresso. E você não vai votar aquele dia. Não tem como ter certeza de quantas pessoas vão ver o seu look. Vai que 3 pessoas viram o seu look. Ah, a sua votação de 5 estrelas vai ser baseada nisso? Por isso que eu acho que a votação com humanos não é real. Enfim, mas o Covid falou que sim, é só essa votação que conta, que só as pessoas que determinam o resultado. Mas não faz sentido. Enfim, gente, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo. Não esqueça de fazer parte do meu grupo do Facebook de Covid. O link tá aqui na descrição. Não esquece também de curtir, se inscrever e de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda. Tchau!